Aê galera, e aí galera, meu nome é eu, eu sou multiliteiro, eu sou multiliteiro cara, o Rodrigo é TO caseiro, o Rivaldo é multiliteiro 18-50-eiro, eu tô aqui só pra recomendar pra vocês, como que você vai tirar o registro 100% da TOK do Rodrigo? Tem muita gente que fica em dúvida ainda, de como tira o registro 100% da TOK, nesse vídeo do canal do Rodrigo, eu vou deixar na descrição aqui, ele tá explicando direitinho, agora tem esse do Rivaldo aqui também, que tá rodando chapado, com alternador ativado galera, o Rivaldo é outro cara fora de ser também, é o 18-50-eiro, Ó, eu sou multiliteiro, o Rodrigo é o TO caseiro, e o Rivaldo é o 18-50-eiro, ó, deixa eu adiantar o vídeo aqui pra vocês verem, ó lá, ó, alternador ligado, ó, curte, compartilha, segue nóis!